E contribuir também, informar, está certo, o saneamento básico tem muito a desejar, muitos problemas, está aí, todo mundo sabe disso, que o saneamento básico, infelizmente, não foi uma obra bem feita aqui em Moreno. Mas também é bom lembrar também que está em licitação a barragem de João Pereira, já está em licitação, está sendo licitado, e que é um investimento na ordem de 46 milhões de reais, que vai melhorar não só a questão das enchentes, como também a melhoria no abastimento d'água, que aqui em Maçananduba, graças a Deus, já vai ser iniciado a implantação do sistema de abastimento d'água de Maçananduba. Que em Bonança, lá no loteamento Bonança 1, eu acho que na próxima semana deve estar começando uma obra que vai melhorar o pessoal ali da Maria Juvina e o pessoal da rua José Pedro de Oliveira também, que vai melhorar uma pequena obra, mais uma obra, a terceira obra de Bonança. E que daqui a uns 15 dias, ou daqui para o final do ano, vai ser encerrado também a troca dos canos da adutora de Jabotãozinho para Bonança. E que já está sendo terminado também o projeto que vai melhorar o abastimento d'água da cidade de Deus, o loteamento Bonança 2, e também o loteamento Montesinar em Bonança. Ou seja, já é visível a melhoria do abastimento d'água em Bonança. Mas com essas três obras restantes, vai melhorar mais ainda. E aqui, como o Eduardo Bira Jara falou, da questão da lei de incentivo aqui às indústrias, essa lei passou seis meses aqui na casa, foi muito apreciada, por isso que demorou. Mas graças a Deus, conforme o próprio secretário da casa falou, já foi até sancionada pelo prefeito. Agora, o outro problema, um outro encrave também, é o plano diretor. E que tem que flexibilizar sim, porque este é que está servindo como espantalho para os empresários não virem. E tem que ser adaptado, tem que ser feito. E a questão dessa lei de habitação, a gente tem que entender que o secretário da pasta, acho que tem dois meses, dois meses, desde 2010 para cá, já se passou uns dois ou três secretários naquela secretaria. E infelizmente, o secretário Hugo está se transformando num super secretário, porque está conseguindo fazer tudo o que os outros tiveram, um montão de tempo, um montão de tempo, uma equipe maior até do que a que está hoje, e infelizmente não foi feito. E agora, graças a Deus, o Hugo, com muita força, na base da vontade, na boa vontade, no esforço, está conseguindo fazer, caso como o companheiro falou aqui, a regularização aqui do Zé da Bica, a regularização do Marcelo Anduba, que foi desde 2007, agora, que esse novo secretário, com dois meses, focou lá em Marcelo Anduba e conseguiu fazer o que não foi feito em quatro anos. Então, é interessante para vocês verem como a secretaria, quando ela se transforma, quando ela muda, quando ela muda de partidos lá que está dominando a secretaria, quando ela muda de pessoa naquela secretaria, que ela se compromete com o povo, com o que quer realmente fazer, e não seguir a linha de um acordo e um partido, como ela começa a trabalhar no geral, começa a trabalhar para todos. E lá em Bolança também, Bolança 1, lá em cima também, loteamento com o pertinho, no pau d'arco, tem muito problema também de regressão fundiária. A própria Cidade de Deus tem um problema grande, que é moreno. E aproveita e fala em Cidade de Deus, para fazer uma cobrança ao prefeito, que assuma definitivamente Cidade de Deus. Essa semana que passou, foi aberta mais ou menos, novamente, uma empresa na Cidade de Deus, e foi aberta com o nome de Vitória, uma empresa que está prestando serviço em Suape, que está implantada na Cidade de Deus. E agora tem lá um terreno, que eu já estive lá visitando, e vai ser um concessionário, uma revendedora de veículo. Fala-se até que é da Volkswagen, eu não sei, e está lá na Cidade de Deus, que é moreno. Essa empresa vai ser implantada novamente, com a inscrição, o CNPJ, tudo de Vitória, sendo da gente, basta o área Bonança, quantos terrenos foram vendidos, e os impostos, tudo para Vitória. E é terreno nosso, é terreno nosso. Então aqui venho cobrar novamente, já fiz requerimento, que o nosso prefeito assuma o que é nosso. Nós somos grande, nós somos até o posto da Ocas, ali quem conhece, do Valdemir Bonança 2, muito para cima, e vários investimentos estão chegando até ali, e ainda continuam chegando, em nome de Vitória, que não é Vitória, é moreno. E ali o plano diretor não é tão rígido como aqui, já é um pouco mais flexível. E temos a questão da cidade, da viabilização da faixa ao longo da BR. E amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos aqui no ConCidade, para votar isso aí, se Deus quiser, para dar andamento e não espantar os empresários.